A VITÓRIA É TEMPORÁRIA PELA CAUSA Não desista Enquanto tiver forças pra lutar Em uma lenda eu vou me tornar Então decida Se vale a pena começar a lutar Vou seguir esse caminho como um só Enquanto eles falam eu sigo lutando Eu consigo fazer Só lendas tem lugar no topo E agora eu sinto que eu posso vencer No clash a batalha esquenta o combate E o poder meu time treinando Pra fazer os campos da justiça tremer Com os melhores juntos pode crer Se nas TFs rola emoção Talvez seu time possa se perder Mantenha o foco e a precisão Mantendo minha postura firme Memo na derrota Minha honra no caça e a balará Tipo samurai buscando a verdade com sua espada Como um general siga meus passos pra vitória Como um Ione ainda teremos nossa glória Nessa fruta rito como um brau com o escudo Protegendo o time e sentimento mútuo Tô correndo mano Piquinoque esse ano Nessa guerra sigo bolando meus planos Chame, vinde, suei Não tem pra ninguém Com essas estratégias sei que vou ler E eles não entendem nada Não desista Enquanto tiver forças pra lutar E uma lenda eu vou me tonar Então decida Se vale a pena começar a lutar Ou seguir esse caminho com o sol Desistir não tá nos meus planos Sou melhor que isso Eu vim do espaço Desço que nem um cometa lendário Não peço sorrindo é no chat Não, muito menos em cálco Meu time respeita em primeiro lugar Estão todos contando comigo Posso não ser o melhor jogador Mas me esforço pra ser o melhor Banido, voltei corrigindo meus erros River, mande um abraço Braço direito agora Clicando melhor com o esquerdo Qual é o segredo? Caetano e Caetano na jungle Sou forte do lado, agradeço Isso vai ser um grande massacre Bingo no mapa avisando Pra tomar cuidado com o gank Todos avante Isso é trabalho em equipe O nome disso é Clash Tempo do top no boss Ajudando no contra-gank Isso é trabalho em equipe O nome disso é Clash Eu vou com a arma da luz Pra cima treinando Eu tô tempo pra isso Não vai conseguir me parar E se conseguir Meu time tem menos serviço Sou filho de avan terceiro Eu sou o quarto herdeiro Eu sou o quarto assenta no trono Eu sou o quarto príncipe Eu sou o quarto rei Mas sou o primeiro guerreiro dos jês em anos Não desista Enquanto tiver forças pra lutar Em uma lenda Eu vou me tornar Vou me tornar Então decida Se vale a pena começar a lutar Conseguir esse caminho Como um só Conseguir esse caminho Obrigado.